E olha gente, um vídeo viralizou nas redes sociais, mais um registro de agressão, desta vez o alvo foi o deputado federal Rodrigo Maia. Ele foi abordado por alguns hóspedes em um resort em que ele estava hospedado, junto com a esposa, certo Paulinha? Pois é, foi na manhã desse domingo, o Rodrigo Maia estava ali na fila do restaurante para pegar o seu café da manhã, né? Num resort na Praia do Forte, em que ele estava hospedado com a família. E foi aí, quando aconteceu essa abordagem, a gente vai conferir imagens aqui no Morning Show. É gostoso? Filantra! Tudo que você roubou da gente, que deixou de fazer, que atrasou o país, é gostoso? É, agenda, né? É gostoso, é besteira, porque não tem o seu dinheiro. Para com isso que você está feliz? Você põe a cabeça no travesseco, tira a mão de mim, não põe a mão em mim, não saio não. É gostoso casar com o bandido? É gostoso casar com o bandido? Fala! Deve ser gostoso, né? Não, não tem que estar aqui, não vai me afirma. Não, não tem que estar aqui, não vai me afirma. Não, não tem que estar aqui, não vai me afirma. Do restaurante do hotel, sob os gritos de ladrão, faz o L em referência ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que contou com o apoio do deputado. A confusão só foi parar ali, quando os seguranças do hotel se aproximaram. E para a coluna painel, o Maia disse o seguinte, o desrespeito à divergência de opinião é um absurdo, mas que ele tem certeza de que isso vai passar. Ele afirmou que permaneceu hospedado no mesmo local, no hotel. E também tem uma aspas aqui do Rodrigo Maia, ele diz assim, infelizmente eles já não sabem o que é fato e o que é fake. Criaram uma narrativa contra aqueles que divergem do bolsonarismo. A bolha e a desqualificação da imprensa criaram isso, disse aí o Rodrigo Maia. O senador Randolfo Rodrigues comentou o caso, ele diz ali, já senti na pele a agressão que o deputado Rodrigo Maia sofreu com sua família. Toda a minha solidariedade foram vítimas dos mesmos golpistas que atacaram ministros do STF e que não aceitam um resultado democrático. E esses casos é necessária a aplicação da lei, não há o que tolerar. Na internet, muitos defendem a abordagem e dizem que pessoas como o Rodrigo Maia não terão paz, que o povo, enfim, vai continuar cobrando. Então, foi isso que aconteceu nesse domingo. Muito bem. Paula, eu quero te ouvir a respeito disso. Como é que você enxerga esse tipo de abordagem? Essa chamada. Eu acho que isso tende a acontecer muito mais e vai acontecer mais quando o povo se sente obliterado na sua representatividade da justiça ser feita. Então, quando a justiça se omite, quando a corrupção toma conta e o povo se sente completamente desempoderado pelos poderes que eles deveriam estar representando, aí o povo pega e quer fazer justiça com as próprias mãos ou pelo menos, pelo menos executar a lei mais básica da natureza, que é a lei da ação e reação. É uma questão newtoniana. Se alguém faz uma coisa errada, ele deveria sofrer as consequências do seu erro. E como a justiça está se omitindo, cada vez mais o povo vai querer representar essa consequência, essa reação a uma ação que está sendo feita sem problema nenhum, sem impedimento. Então, a justiça se omitindo, isso vai acontecer cada vez mais, eu acho. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 26 minutos, a gente está repercutindo o vídeo em que Rodrigo Maia é abordado por alguns manifestantes num belíssimo resort na Bahia. Certo, meu querido Caio? É assim, enquanto o povo está na rua, enquanto a população está protestando, eles estão no resort cinco estrelas, no hotel cinco estrelas no Rio de Janeiro, e a população não vai se calar. Ao que parece, os corruptos, os antidemocráticos, aqueles que vão contra o povo, aqueles que, quando estão em mandato eletivo, não votam o que é bom para o povo, dificultam o dia a dia da população, essas pessoas estão agora, neste momento, colhendo aquilo que plantaram. Se você me perguntar, mas você aprova esse achincalhamento, você aprova ataque às pessoas? Não, eu não aprovo. Mas, estas pessoas que estão sendo atacadas aqui, elas fazem ataque à sociedade diariamente, de uma maneira muito mais ampla, porque uma dificuldade que eles criam ali no Congresso repercute na vida de milhares e milhares e milhares de brasileiros. Um de brasileiros, um mal que eles fazem ali, chega na vida de todos os brasileiros. E as pessoas não esquecem, as pessoas não esquecem quem é o Rodrigo Maia, tudo que ele já fez pelo país, e ele sai debochando. Como os ministros em Nova Iorque também saíram debochando. Eles saíram ali rindo, chamando as pessoas, enfim, de perder o mané. E agora o Rodrigo Maia saiu fazendo o L, no momento que ele estava sendo chamado de ladrão. Então, seria o L de ladrão? Seria o L de Lula? O que é que Rodrigo Maia fez? Qual foi a representatividade desse L no momento? A única coisa que a gente pôde ver é muita arrogância. Eu recebi vídeos de pessoas que estavam ali naquele momento, sentado ao lado dele. Posterior a isso, ele simplesmente chamou os seguranças do hotel e continuou o seu café da manhã. Ou seja, eles não estão nem aí pra população. Tanto faz se a população está protestando ou não, se está achando ruim ou não. Eles vão continuar em resort cinco estrelas, vão continuar em hotel e festa em Copacabana e o povo que se lasque. Mas vão se lascar sim. Só que vão se lascar reclamando. Aparentemente, essas pessoas que lascam o povo agora serão também lascadas verbalmente em todos os locais públicos. Infelizmente, vai ser assim. Só um grande casal de amigos também estava nesse resort lá na Bahia. Praia do Forte. Na Praia do Forte, é. Aí disseram o seguinte, que acabou o final de semana. Ele não saiu mais do quarto. Ele foi embora logo depois. Ele foi embora. Ele ficou ainda... Então, mas ele ainda ficou um pouquinho lá. Enfim, acabou, entendeu? Não tem mais. Tá um lugar fechado, sei lá quantos... Eu não sou a favor dessas histórias. Também não sou. Não sou a favor. Também não sou. Não gosto. Todo mundo sabe do meu posicionamento. E essa galera aqui protestou também não é povo. É, é lógico. Tá no mesmo resort. É, desculpa, né? E quanto de nós também... Não, é povo também, gente. Todo mundo é povo. O resort que você paga 3 mil a diária. Não é aquela coisa. Mas é assim, só pra fazer esse adendo de que não há uma aprovação contra isso. Porque quantos de nós aqui também, quando saímos às ruas, né? Por conta das nossas opiniões, também somos criticados, também somos xingados. Isso não é legal pra ninguém. Agora, o Rodrigo Maia, ele é uma pessoa pública que exerce um cargo público. Então, quando ele faz algum tipo de atento contra a sociedade, ele responde por isso nas ruas, não só mais nas urnas. E o povo tá aí. De fato, a gente não pode dizer que é povão, né? Mas faz parte do povo, porque são eleitores. Povão não é. Boa denominação. Né? Mas não é da grande massa. Não é da grande massa. Mas é povo. Tem que cobrar também. É feito, perfeito. Não, não tô invalidando, não. Acho que é isso aí, Paulinha. É povo também. Não é uma grande massa, mas representa, sim, uma parcela da população que tá indignada com o que ele faz. Eu acho que não é só com o que ele faz. Aí, eu acho que é uma coisa abrangente. É um sentimento de impunidade geral, né? Eu acho. Mas eu acho que também tem um lugar aí da gente entender o que é justiça e o que é justiçamento. O que a gente entende que é justiça. E aí, tipo, aí que eu acho que esse lugar de personalizar e de ir atrás e que o ambiente que tá em família, a pessoa que tá, sei lá, às vezes até no hospital. Teve um episódio, eu não me lembro com quem, mas nem alguém aqui que eu vá defender como probo, mas que tá levando a esposa no hospital e tal, que eu já acho que é um lugar complicado, entendeu? Porque eu acho que tem os ritos da justiça e a gente tem uma sensação de impunidade. Mas será que essa exposição é o caminho pra gente chegar num senso de justiça que a gente tá sendo contemplado nessa justiça? É isso que eu não acho. Porque daí eu posso partir do que eu achar. Então, eu posso pegar a Michelle Bolsonaro andando na rua e resolver aqui da minha cabeça o que ela faz proselitismo religioso e persegui-la. E começar, você, Michelle Bolsonaro! Claro! E, cara, acho que não cabe fazer isso. Aí, a minha opinião aqui, pessoal, acho que existem outros caminhos. Tem que existir outros caminhos. Porque senão vai ser um tal... É quase um bang-bang do celular, assim. Tipo, quem a gente vai expor hoje? Quem que a gente vai perseguir até ali que pensa diferente de mim ou que faz alguma coisa que eu acho que tá errado, que eu acho que não foi punido pela justiça como eu gostaria, entendeu? Então, só pra gente pensar... Mas é que também o povo brasileiro nunca teve tanta voz como tá tendo agora. Essa... Isso eu acho bem interessante, assim. Eu acho que... A rede social dá essa possibilidade, né? De expor e multiplicar. Essa ebulição, ela tende a acabar. Isso é normal. Mas eu acho que o Rodrigo Maia, Felipe, ele foi vítima do próprio Lula quando o Lula disse precisamos mudar a forma de pressão dos congressistas. Nós precisamos mapear a Casa dos Deputados e ir lá fazer pressão na Casa dos Deputados. Quem se lembra que o Lula disse isso? É verdade. Ele pediu isso. Ele também pediu. Eu acho errado também. Eu acho que o Rodrigo Maia, ele tá sendo agora vítima disso aqui, ó. Do L que ele fez. E ali, ele termina de maneira irônica fazendo L, mas o que dá pra ver é que o L tá numa mão e o medo tá na outra. Porque a carinha dele ali não ficou também muito contente. Joi, por favor. Olha, eu falo que é o seguinte, é só não fazer nada de errado, é só não trabalhar contra o país que você não vai passar por esse tipo de situação. Gente, eu tô aqui em Brasília, eu convivo com deputados, sou amiga de deputados. Aliás, ontem almocei com um deputado. E o que eu vejo na rua com esses deputados é pessoas batendo palma, é pessoas vindo conversar com esses parlamentares, pedindo desculpa. Olha, eu sei que é um momento de lazer, mas eu queria te dar parabéns pelo trabalho excelente em prol do Brasil, em prol das nossas liberdades, por apoiar o povo, por apoiar as pautas certas. O que eu vejo, na minha realidade, como uma pessoa que convive com parlamentares, uma realidade bem diferente do Rodrigo Maia. Agora, ninguém tem culpa dele se associar à maior quadrilha da história desse país. Ninguém tem culpa dele, ao invés de trabalhar em prol do Brasil, trabalhou contra. Desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, ele fez questão de jogar contra, de atrapalhar de todas as formas que ele conseguiu. Ele teve a oportunidade de fazer uma diferença grande no Brasil, nesse governo agora do Bolsonaro, mas ele não quis, ele jogou fora. Por quê? Pelo plano maior de poder, pelos seus próprios interesses. Então, cada um colhe o que planta, o que ele plantou, ele está colhendo agora, que é a raiva, o ódio, o descontentamento das pessoas em relação à figura do Maia, tudo o que ele representa. Ele representa a velha política, aquela política que as pessoas não querem mais, aquela política que fazia o povo de palhaço, aquela política que roubava a vontade ao invés de levar saneamento básico para as pessoas, ao invés de dar educação de qualidade. Então, as pessoas cansaram disso e já que a justiça no Brasil não funciona como deveria funcionar, as pessoas começam a fazer pressão na rua porque perceberam que sim, tem um grande impacto na vida dessas pessoas. Agora, esses parlamentares de primeiro mandato vão pensar mil vezes antes de mexer com o povo brasileiro. antes de mexer numa pauta que prejudica a vida dos brasileiros. Antes de eles se meterem em qualquer coisinha errada, eles vão pensar mil vezes porque sabem que o povo acordou.